mudar, ok? Vocês veem os testemunhos e veem o que é que as pessoas dizem, ok? Sentem que é por ali e tal, avancem, ok? Se não sentirem, dizem melhor e sigam mais aí. Cada um de nós, né, Ana, até mesmo no quesito espiritual, porque eu acredito também numa desconstrução que nós vamos passar, isso claro, a longo prazo, né, 100, 200, 300 anos, dessa questão religiosa, principalmente patriarcal. Acredito que nós, seres humanos, vamos nos identificar muito mais com Deus, que nós vamos sentir na gente. Então, quando você procurar, né, algum tipo de conhecimento, algum tipo de ajuda, é o que você sente, tem que tocar em você, tem que ser algo que combine com você, com a sua essência. Nós daqui para 2026, nós vamos ter algumas mudanças importantes, inclusive o eixo de eclipses, né, Ana, que vai passar para peixes e virgem. Isso vai nos puxar também para a realidade. Então, o ideal, o adequado...